Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha, Certeiro e Mãe de Aceara, Tendo Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Bem, São Manha, meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Mê Fundamenta 230. Música Música Sejam bem-vindos ao Mê Fundamenta 230. A pergunta dos irmãos é simples. Pai Paulo, quantas mães e manjás existem? Antes de passar para a pergunta do irmão, entra lá no nosso e-mail nefundamenta.com.br Fazendo esse e-mail, quer dizer, você manda o e-mail para mim com as perguntas, eu vou selecionar, a gente vai fazer um filtro por causa das perguntas repetidas e em breve a sua pergunta estará respondida aqui. Eu queria mandar um grande abraço para o PH Alves, do E-Adeptos, uma escola, uma plataforma que eu vou dar um curso lá, sobre educação mediúnica. Aguardo vocês lá, tá bom? Pergunta para os irmãos, quantas e-manjás existem? Pai Paulo, e-manjá não é uma só? Oxalá não é um só? Oxóssi não é um só? Mas vamos nos focar apenas em e-manjá. Quantas e-manjás existem? Boa pergunta, meu irmão, boa pergunta. E isso faz parte do nosso estudo teológico, dos nossos estudos que nós fazemos presencial na nossa casa, onde nós explicamos direitinho o que ocorre. É claro, meu irmão, que existe apenas um Oxalá, apenas um Oxóssi, apenas um Xangu, apenas um Ogum, apenas um Oxum, uma Nanã, uma Ubaluaê, uma Iemanjá e assim por diante. É claro que existe um só. Mas a partir deles, a partir deles, outros Orixás surgiram. Eu gosto muito de falar, de dar um exemplo claro, muito facinho. Deus gera em si e de si. Quando eu falo gera em si, vamos pensar no limoeiro. O limoeiro cresce, dá a flor e depois dá o limão. Gerou em si o limão. Aquele limão cai no chão, rola, ele abre, a semente cai na terra e brota um outro limoeiro. O limoeiro gerou de si um outro limoeiro. Então, Deus gera em si e de si. Deus gerou em si os Sagrados Orixás, entre eles, Mãe Iemanjá. E Mãe Iemanjá gerou de si outras Mães Iemanjás para poder levar a geração da vida em todos os reinos da criação, em todas as dimensões espirituais. Vamos pensar assim. Oxalá é a fé. No entanto, eu tenho que ter vida para ter fé. Oxalá é conhecimento. Oxóssia é conhecimento. No entanto, eu tenho que ter Iemanjá para gerar a vida, para ter conhecimento. Eu tenho que gerar conhecimento. Iemanjá é a mãe geradora, não só da vida, mas geradora de todos os fatores. Então, eu tenho que ter uma Iemanjá na fé, eu tenho que ter uma Iemanjá na emanação do conhecimento, uma Iemanjá na emanação do amor. Eu tenho que ter diversas Mães Iemanjás para completar o atributo de todos os outros Orixás. Então, eu vou ter várias Mães Iemanjás, que são emanações da Mãe Iemanjá, que foram geradas a partir da Mãe Iemanjá. Que Mãe Iemanjá foi gerada em Deus, em Yolorum. Yolorum, a partir de si, a partir de Mãe Iemanjá, gerou outras Mães Iemanjás. Então, por isso que quando se canta nos terreiros de Umbanda, não só nos terreiros de Umbanda, nos candomblés também, nos candomblés podem ter duas, três Mães Iemanjás incorporadas. E no candomblé eles se separam por qualidades, essa qualidade. Na Umbanda nós não temos isso, essa parte de qualidades. É mãe Iemanjá. Ah, mas ela vem dançando como uma guerreira. É uma mãe Iemanjá. Ah, ela vem dançando chorando. É uma mãe Iemanjá. É Iemanjá. No candomblé eles se separam por qualidades. Eu não posso falar pelo candomblé. Eu falo pela Umbanda. Na Umbanda é assim. Então, existem muitas Mães Iemanjás. Por isso que no terreiro de Umbanda, quando se chama Mãe Iemanjá ou no Xangô, diversos papais incorporam e diversas mamães incorporam. Porque Deus gerou em si Mãe Iemanjá. E de si, que é a Mãe Iemanjá, gerou muitas outras Mães Iemanjás. E é assim com todos os outros Orixás. Vale a pena dizer, eu até fiz o vídeo lá na série Orixás Mamãe Iemanjá. Vale a pena dizer que em Mãe Iemanjá, as pessoas pensam que é o mar. Ela é do Rio Grande, na realidade. Um Rio Grande que nós temos no Brasil, nós podemos falar do Rio Amazonas. Mãe Iemanjá pode ser cultuada lá, no Rio. E em muitos outros países onde o mar não tem o mar como uma costa, são países que não tem zonas litorâneas. Como é que eles podem cultuar Mãe Iemanjá, então? Mãe Iemanjá está, sim, nas águas também. E ela é geradora da vida em todos esses lugares. Respondendo à pergunta, quantas Mães Iemanjás existem? É difícil mensurar. Existem quantas forem necessárias. Tá bom? Me fundamenta. 230. Abraço!